O 7 de setembro foi um passo fundamental para a construção da nação brasileira. As guerras de independência, em terra e no mar, custaram o sacrifício e a vida de muitos contribuindo para a construção do país que temos hoje. Unido, livre e soberano. As forças armadas fazem parte dessa história, de liberdade e amor à pátria. Que a independência seja comemorada em todo o país e, principalmente, no coração de todos nós, Brasil acima de tudo.